Volta aí games, de volta, rigorizada, vamos pra mais um vídeo do Rumo Estrelato, então vamos iniciar, eu acho que agora é o início, isso é o início da temporada, então mano, vamos tentar meter gol, vamos tentar fazer uma campanha da hora agora aqui no Havaí, jogando agora a Copa do Brasil contra a Ponte Pé. O último time que a gente jogou com a Copa do Brasil, perdeu, então bora lá pro jogo e vamos tentar brilhar esse ano. Jogar seu jogo, Havaí e Ponte Preta, vamos tentar nos posicionar bem, fazer uma boa campanha esse ano pra gente tentar ir pra um time bom né cara, um time que consiga fazer algo decente aí né. Vamos que vamos então, vamos que vamos então, eu já vi, me deram uma dica, o inscrito me deu uma dica pra mim, seguir a setinha, que as vezes aparece embaixo do meu jogador. Então olha, tô seguindo agora velho, tô seguindo, pode passar pra mim. Vamos lá, mano, coração! GOOOOOOOL! Laço de meio-voleio! Até que enfim cara, agora eu acho que eu aprendi a jogar essa bagaça. E seguir aonde a setinha manda, porque é tipo um posicionamento de onde o jogador tá preparado, a máquina tá preparada a te passar. Então, é isso aí mano, de meio-voleio, um golaço no ângulo velho, agora nessa temporada a gente vai, a gente vai melhorar mano, vamos melhorar. Tomando gol, olha que maravilha hein. É, esse time não ajuda, esse time não ajuda, eu, né, eu não consigo jogar sozinho né mano. Tem que jogar, tem que jogar comigo, mas o time não ajuda, ninguém marca o cara ali daí, não dá né mano. Eu vou até, sei lá, vou ficar nessa câmera, vou tentar botar lá a câmera padrão aqui do, 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 câmera padrão do jogador. Vamos ver se a gente vai melhorar agora, já que agora a gente sabe que tem que seguir a setinha né, antes eu não sabia disso. Então vamos ver, olha a setinha ó, segunda setinha, segunda setinha. Olha aí ó, vai dar bom, vai dar bom. Ah, agora não deu bom né cara, mas faz parte. Golão, olha lá, pediu pra mim subir, tô subindo, isso aí cara, é só seguir a setinha, eu tava fazendo tudo errado sempre. E corta, bate, golaço, gol, pra decidir o jogo, barão, um golaço velho, cortou pra dentro, meteu de perna esquerda mesmo, que não é a boa. Olha isso mano, olha isso, olha que golaço, espetáculo, cortou pra dentro, meteu lá na caixa. Havaí 2, ponte preta 1 na primeira partida da Copa do Brasil. Bolão, bolão, olha o Marlão, voando cara, tá voando. E cadê uns caras pra ajudar aqui na marcação? Ninguém vem junto, ninguém sobe junto, vamos ter que decidir sozinho. Vamos lá, cortou pra dentro, é escanteio, é escanteio, e tem a gente ali na área. E olha mano, é uma chance da gente fazer o rastrick, nosso primeiro rastrick. Olha, nosso primeiro rastrick, toca pra aqui, toca pro palha aqui. Ah, não deu. Mas tá bom cara, já fizemos 2 gols numa partida, acho que é a primeira vez que eu faço. E vamos que vamos, galera, nossa primeira vitória no ano, nessa temporada né. E nossa primeira vitória com 2 gols nossos, tamo começando a pegar o jeito. Então, ó, pras próximas partidas aí mano, é meter gol, meter gol pra gente crescer. E aí ó, o overall já foi pra 73, cê é louco hein mano, tamo quase no CR7 no bagulho mano. E agora é o jogo de volta na casa do Havaí, agora é pra socar mano, agora é pra fazer mais gol ainda. Ou sem sair dos titulares, mas é claro né mano, vai botar quem no lugar né, velho. Olha ali, a bucha, a bucha, não, parlão. Bora então, para mais uma partida da Copa do Brasil. E vai começar o jogo Havaí, ponte preta, segunda partida da Copa do Brasil. Partida de volta, na casa do Havaí. Então, aquecendo aqui, toma seu jogo. Tomamos gol, ai meu Deus, tomamos gol em casa. Podemos tomar dois. Olha lá, vai dar pra, vai dar, vai dar. Deu, recuperei. Recupera Marlon, isso aí cara. Olha lá, quase de cobrida. Voltou, voltou. Ah, não voltou não, caramba velho, caramba. A gente foi substituído. Ai meu Deus, que medo de perder essa Copa. E o nosso time fez mais um gol. Ah, o gol do Tito Lourenço. Boa, gurizada, boa. Olha aí, olha o gol, olha o gol. Tá lá mano, é o gol do título. Não foi nosso, mas tá bom. A gente vai se classificar pra próxima fase da Copa do Brasil. É isso aí cara, o time tá mostrando pra que veio. Termina o jogo. Fomos classificados pra próxima fase. E eu acho que a próxima partida já é Copa do Brasil novamente cara. Eu acho que ainda não começa o Brasileirão. Vamos averiguar isso aí. E a Copa do Brasil. Ih, rapaz. É contra o Corinthians, velho. É contra o Corinthians, mano. Depois é negociações. A gente já pode ver se a gente vai ter alguma proposta de clube, né velho. Vamos tentar aí. Ver se algum clube vai querer contratar a gente. A gente tá metendo gol, né. Vamos tentar brilhar aqui contra o Corinthians, né. E ver se a gente vai ter alguma proposta. Vai começar o jogo Corinthians e Havaí. Então vamos para o jogo. Começou o game e mano... Vai ser difícil, hein. Copa do Brasil contra o Corinthians. Jogando com o Havaí aqui. Vai ser... Vai ser louco. Cadê meu lateral pra... Isso aí, cara. Isso aí, tocou pra gente. Os caras não tão vindo. Vamos tentar entrar então. Os caras não tão vindo. Os caras não tão vindo. Driblamos primeiro. Driblamos segundo. Bateu! Caramba, mano. Vai ser um golaço. Olha isso. Caramba, velho. Ih, assim é um golaço. Driblamos aqui o primeiro. Driblamos segundo. Velho, se entra essa bola. E passou perto, hein. E passou perto, hein. Vamos, cara. Tira essa bola assim porque o cara não tirou a bola, mano. Ele vai acabar tomando o gol por causa dessa imundícia aí. Mano, era só bicar essa bola aqui que é... Dominar aí e ficar esperando o cara vir. Vamos, 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 Marlão. Ah, perdeu no corpo. Não acredito. Tocou pra trás, velho. Os caras tão ficando loucos. Bolão! Vamos, cara! Vamos, eu tô aqui! Vamos lá! Vamos lá, cara! Vamos lá! E agora eu não sei o que fazer. Tô ok! Vou receber lá na frente. Olha ali, recebi! Recebi! Vamos cruzar pra área. Não sei se tem gente ali. Olha ali! Não deu! Não deu! Não acredito! Tá bom, cara. Tô empatando com o Corinthians. Lá dentro da arena, Corinthians. Então, vamos que tá. A porta de bola é totalmente do Corinthians, né, mano? Nominaram o jogo, mas... Não é impossível. Vamos lá! Olha lá, mano! Pega uma bola! Vamos fazer o gol! Errou! Vamos lá! Não, cara! Eu não acredito que ele errou esse gol, velho! Eu não acredito, mano! Não acredito! Não acredito! Olha isso, velho! É muito tapado! Ah, não! Caramba, velho! O bicho tá chutando muito mal, velho! Tomamos o gol, velho! Tomamos o gol agora! No final da partida, viu? Querem me tirar. Eu faço a diferença no time, né, velho? Eu faço a diferença no time. Ah, velho! Nossa, tomou a caneta das mais 10 ali! Que meu Deus, velho! Vou tentar pedir transferência pro Corinthians! Primeiro pro Grêmio, né? Mas eu já tinha pedido no Nomex Zero. Vou tentar agora pro Corinthians! Vai saber, né? E agora vamos para as negociações! Último dia da jan... Na verdade, é o último dia, né? Tem certeza que... Quer deixar o Sporting Recife esperando? Opa! O Sporting Recife nos quer, velho! Vamos ver o time deles! Sporting... Olha! Mano, deixa eu ver... Deixa eu ver o time do Sporting. Será que estão na... Na... Do Brasil também? Cara, eu não sei, cara! Deixa eu até ver! A situação do time... Será que dá pra ver o Sporting? Ah, agora tá pra ver! Opa, campeonato brasileiro! Sporting Recife! Ah, é... 66... Nossa! 65 ataques? Preciso de um ataque? Cara, eu não sei se vale a pena trocar pro Sporting, não, cara! Eu acho que eu vou continuar no Havaí aqui! Eu acho que é melhor... Melhor a gente tentar aqui com o Havaí! Vamos continuar com o Havaí! Que eu acho que não é o que... Não, cara! Era pra eu voltar na rede! Queria dar uma olhada se eu conseguir a... A segunda partida! A gente precisa ganhar agora! Então... Sei lá, mano! Mete uns 2x0 aí! Agora, a última partida desse vídeo, que vai ser contra o Corinthians, vai ser decisivo se a gente vai continuar na Copa do Brasil ou não! E vai começar o jogo! Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui! Está... Balendo! Vamos lá, cara! Temos que ganhar essa partida! É em casa! Dá pra gente ganhar! Contando com a torcida, ajudando aqui no apoio incondicional! Mano, dá pra gente ganhar tranquilamente! O que o cara fez lá, velho? Eu não atento a esses lançamentos dos caras, né, velho? Realmente não entendo! Olha aí, Marão! Vai, bate, bate, bate! Nossa, velho! Errou, mano! Nossa, o chute está muito ruim, velho! Ali na frente do gol, a gente consegue errar! Isso é impressionante! Isso é impressionante! É inadmissível! Pegamos? Pegamos! Agora é pra fazer! Agora é pra fazer, caramba! Meu Deus, cara! Esse goleiro tá... Tá de sacanagem, xerife! Tá de sacanagem esse goleiro! Só tá... Só pode estar de sacanagem! Tá, velho! Por cima eles estão... Eles são muito retardados! Eles tocam a bola por cima, velho! Não tem como tocar por cima, velho! Termina o primeiro tempo e, cara... Estamos sendo eliminados por enquanto! Daí é triste! Daí é triste! Tomamos mais um gol, cara! Tomamos mais um gol! Daí não tem o que fazer! Termina o jogo! Havaí zero eliminado para o Corinthians! Não deu, Gritado! Não deu, não deu! Mas vamos seguir! Vamos tentar focar no Brasileirão nessa temporada! Fazer gol! Nem... Não deu mais! Tentar focar! Então a gente tentar ir para um time melhor! E daí na próxima temporada a gente tentar ir para um time bom e ser campeão de tudo! Né, cara? Copa do Brasil! Brasileirão e tudo mais! Beleza? Então, Gritado, já deixa aquele like! Depois a gente foi convocado, é óbvio que não, né? Mas vai! Amistoso! Ô, louco, bicho! A gente foi convocado para um amistoso, velho! A gente foi convocado para um amistoso! Mano, isso aí é demais, velho! A gente foi convocado... Ah, não! Nem esperava isso! Então tá bom, Gritado! A gente foi convocado para um amistoso na seleção! Então é isso aí! Deixa aquele like se vocês gostaram do vídeo, querem que eu continue com a série! E não se esqueçam de se inscrever se vocês não conheciam o canal ainda, beleza? Então é isso aí! Convocado para a seleção brasileira! Nos vemos até o próximo vídeo! Falou, abraço, fui!